Meus amigos, esse projeto, ele vem também a somar força com a cultura da cidade, com a educação da cidade, instituindo oficialmente no calendário do município de Cascavel, o Eleodoro Dense. Eu tive o prazer de conhecer, participar, nós temos algumas imagens que vão poder mostrar o trabalho que é feito do Eleodoro, com algumas questões, inclusive, muito interessantes das atividades, não só, mas o preview, né, são os treinos, todo o engajamento de professores, de alunos, de voltura, então quero parabenizar cada professor, toda a equipe, todo o trabalho belíssimo que é feito desde o início. Na verdade, nós falamos, sim, que essa questão didática é muito importante, querido ou não, tudo, né, português, inglês, espanhol, que hoje dá múltiplas habilidades do aluno também, de conhecimento, a matemática, as múltiplas habilidades que ele vai adquirindo também, fora de sala de aula. A gente vê lá que sempre fala que é interessante, é claro, o aluno aprender o português, a matemática e tantos outros, mas a importância da sociabilização, da integração da família escola. E isso, esse evento propicia com tamanha responsabilidade e empenho, é uma dedicação enorme. Eu quero parabenizar cada professor, dedicação, de todas as famílias também que se envolvem, inclusive se torna um evento beneficente, que no dia arrecadado aí doações que são repassadas em 2019, foi passada em 2020, a gente vê que foi repassada em 2019, né, que em 2020, infelizmente, não conseguimos aí fazer o evento, mas foi realizado com tamanha competência, você vê assim, o tamanho de empenho de todos os alunos, de toda a equipe, e eu quero aqui citar alguns nomes, que fazem parte, além de toda a equipe do Colégio Leodoro, uma referência, desde a professora Marlene, sendo diretora, a gente vê aqui hoje, atualmente, está com a professora Ana Cristina Kraus, na direção, juntamente com o professor Jamal, aí teve a Janete, a professora Marili, a professora Sônia, que coordena todo o evento, então nós queremos aí desejar muita luz, muita paz, sorte, né, todos eles, que esses alunos também comprometidos, dedicados, não só com o vestibular, não só com o empenho de aprender, mas também de crescer, querendo ou não, como sempre nós falamos, nesse momento agora, não tenho dúvida, a falta que se faz estar em sala de aula, nós entendemos todo o processo, todos os problemas, mas o quanto é importante para a integração, quanto é importante para o aluno fazer parte dessa história de ir à escola, a gente vê desde a educação infantil, desde a criança, acostumada, chamada tia, né, e agora a gente vê, infelizmente, uma situação que aconteceu, nós temos todo o cuidado, tem que ter, a vacinação é o caminho certo para que nós possamos avançar com mais tranquilidade, mais segurança, aos nossos queridos professores, às nossas queridas crianças, e todo o corpo licente e docente de todo o trabalho. Voltando ao Leodoro Dense, já vai aí para a décima edição, décima primeira, organizada pelo Colégio Estadual Leodoro Ébano Pereira, as apresentações do espetáculo contam com coreografias que percorrem por diversos gêneros, o hip-hop, a dança contemporânea, o balé, dança de rua, entre outras danças, sempre com temáticas selecionadas à história, consciência ecológica e outros temas atuais da sociedade. O projeto foi desenvolvido há cerca de 10 anos atrás e consiste com apresentações abertas ao público e realizadas geralmente no Teatro Municipal de Cascavel, Cefurim Filho. Dos estudantes demanda ensaios e muita preparação, além que os mesmos participam de todo o processo, desde a criação, desde a escolha dos elementos que compõem a coreografia, bem como as músicas e elaboração dos figurinos e maquiagem. A dança na escola representa uma forma de conhecimento que envolve a investigação, a imaginação, a capacidade de comunicação, o uso da memória coreográfica, a interpretação, além de proporcionar aos alunos o desenvolvimento da sensibilidade estética, da intuição, do pensamento visual e expressividade corporal. Estou citando porque são várias questões que a gente fala tão simples, né? Vai lá e dança. Tem todo o envolvimento para se fazer um grande espetáculo ao enteio enorme. Há toda uma colaboração do aluno, no contraturno, com professores e tudo, né? É um evento como esse com relação entre escola e comunidade que se fortalece em uma verdadeira parceria e as pessoas passam a respeitar e reconhecer ainda mais a equipe pedagógica. Além disso, sua repercussão favorável estimula o desenvolvimento pessoal e coletivo, estabelecendo uma interação social, a participação da comunidade contribui para a educação de qualidade e para melhorias de vida da sociedade. Peço voto favorável ao projeto Eleodoro Dense. Obrigado. Senhor presidente, 19 votos favoráveis e nenhum contrário. Aprovado, então, o projeto de lei 012 de autoria do vereador Serginho Ribeiro.